Uma briga entre moradores em situação de rua terminou com um deles esfaqueado em Governador Valadares. De acordo com o boletim de ocorrência, a motivação seria porque os dois moradores pediam dinheiro no mesmo local. Gente, deixa eu chamar a Camila Oriol. Ô Camila, se fosse um comércio de cachorro quente ou churrasco, a gente ia falar assim, estavam brigando pelo mesmo ponto. Mas como assim? Você vai me explicar isso. Boa tarde. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Não deixa de ser uma briga por um ponto, né Nico? Um ponto ali para pedir dinheiro no semáforo. Essa confusão toda aconteceu na esquina da rua Marechal Floriano com a Avenida Minas Gerais na noite desta terça-feira. Os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de lesão corporal. Quando chegaram no lugar, a vítima estava no chão, com muita ensanguentada e ferida na perna direita. Os militares foram conversar com ela, saber o que aconteceu. E ela disse para a polícia que estava pedindo ali, né, dinheiro no semáforo, quando um outro morador em situação de rua chegou e também começou a pedir ali. E um atrapalhou o outro. Foi aí que começou a discussão, começou a confusão. Eles começaram a brigar, entraram até em luta corporal e o suspeito tirou uma faca e atingiu a perna direita do outro homem, da vítima. Na sequência, ele fugiu. A vítima foi socorrida, encaminhada para o hospital municipal e o suspeito fugiu. A polícia fez rastreamento ali na região central da cidade, mas até o momento não foi localizado, Nico. É, aí vai usar as câmaras, circuito de vigilância das empresas, né, nas localidades, nas proximidades. Vai ver para qual rua que virou, para onde que foi, para onde que não foi. É duro, né? É duro, né? É pedindo dinheiro aqui, outro pedindo dinheiro aqui. Aí é meu lugar, aí é meu lugar. Gente, que nível, né? É, a gente tem que falar de dignidade da pessoa humana, né? É, os organismos aí da justiça têm que se mexer, né, para tentar solucionar essa questão dos moradores em situação de rua, né? É, precisa ser um caso sério. Obrigado, viu? Camila Oriol.